O nosso trabalho pretende ser, a nível internacional, uma homenagem à imensa figura musical de Heitor Villa-Lobos, cujo nascimento, há 125 anos, estamos rememorando. Escolhemos para isso algumas de suas mais emblemáticas composições, devidamente arranjadas para quarteto de jazz e voz de soprano, incluindo algumas três composições originais, inspiradas em motivos do Villa, com textos de minha autoria. Para mim é uma experiência totalmente nova e diferente a tudo o demais que eu fiz até agora. A essência da alma brasileira, que é o ritmo, O que é isso? O que é isso? Quando eu sou de Bulgaristina Grube, eu me agradeço a esta excelente projeto. Para um de uma música e outra música, eu me agradeço um grande experiência. E, como eu, espero que você tenha gostado, o público. Obrigado. É isso que eu gosto de fazer com a minha música e espero que todas as nossas contribuições se encaixam harmonicamente com como o mundo se sente sobre tudo. Obrigado. É um prazer para mim ter colaborado com este maravilloso elenco de músicos e artistas na creación dun proxecto único na calidade do xenio e xenilidade de viola. Então, eles fizeram esse gravação Tchau, tchau. Tchau, tchau.